Bom dia Hoje é 9 de abril de 2023 E a sangria é o máximo que já está alcançando Hoje no município de Forquilha, Ceará É essa Ela que está cobrando um campo Na ponte aqui na BR-222 Aqui É considerado quilômetro 9 E estamos aqui filmando a ponte Essa ponte aqui É conhecida famosamente como ponte do manelero E a sangria está alta Tem que ter cuidado para tomar banho e para a água não carregar E hoje estamos filmando aqui a sangria Eu estou aqui mais meu pet E agora eu vou dar a volta lá por cima Para ver qual a altura Que está a sangria, a lâmina Da cidade do Forquilha Então está muito alta Eu estou aqui Filmando aqui, agradecendo a Deus Hoje é 9 de abril de 2023 E são 8 e 23 da manhã E aqui é o campinho Aqui é a BR Aqui é a chegada de Forquilha e de Quimimim de Fortaleza Então está aqui Aqui é 9 de abril de 2023 São exatamente 8 e 36 da manhã E hoje é o dia de domingo Venho Prestigiar a sangria do açude Forquilha Que está ótima A sangria está alta Está com 50 milímetros E se você não ver É só você que vai perder Ai menina Olha o cachorro O cachorro O cachorro É só você que vai perder